Fala galera do canal Ruliplegames, eu sou tranquilo? O que eu quero falar com vocês é o Ruliplegames, eu tenho que falar rapidinho porque já joinou a DG aqui, né? Eu vou fazer os PVP ranqueados com o maluco que nós estamos batendo pra caralho E vamos ver se a gente consegue fazer a missão semanal aqui, não é não, Malek? Vamos rebentar os malucos, véi. Tomar esses malucos, meu irmão. Dois pala, agora aqui, nós vamos rachar os moleque no meio. É o Hunter e o Monk, quer matar o Monk primeiro, meu parceiro? Vamos, vamos. Então vamos muer esse tecelão da névoa aí. Não quero ver se vai curar tudo isso mesmo. A hora que tu ver que ele usou os clones, parceiro, pode mandar escudo, viu? O que tu tiver aí, tu pode mandar. Beleza, eu acho que... Tu tá batendo pra caramba. Mas o tecelão não é healer? Mesmo assim tá batendo pra caralho? Não, o tecelão da névoa é TPS. Que? Não, é andarilho. É. Foi mal, cara. É healer healer, tá certo. Ufa. Dá o buffzinho. Vamos puxar a mão. Eu nunca lembro, véi. É spec demais nesse jogo. Deixa eu dar o primeiro stun nele. Vamos começar a bater nele e aí a gente dá o stun. Agora vai doer, meu parceiro. Já gastou, vira no Hunter. Nem precisa. Vou dar o bagulho pra ele andar devagar. Tô stunado. Morreu. Boa, garoto. Abri azinha no peito. Agora é nós, Hunter. Chega aí, Hunter. Vem cá, meu mano. Vamos trocar uma ideia. Caralho de slow chato. Segura, segura, segura. Tão correndo atrás dele. Criou um... Ah, agora tá safe. Ô, armadilha. Ô, Malik, não mata não. Deixa eu bater também. É isso, cara. Ai, cara. Ele vai ficar correndo. Vamos ciclar stun nele e ele morre. Nossa! Que tijolada, véi. Aí, Malik. Tô batendo, filho. Tô falando que o palhinho tá batendo. Tá ficando mal. O inimigo tirou do armário. Nossa senhora. Tava cansado de perder os bagulhos com o Hugi, véi. Aí, agora ficou bom. Agora... Aqui, galera. Pra quem quer saber como é que tá o palhinho. 416. Tem que ir lá pôr o bagulho. 62 coração de artefato. Já joinha a nós aí. Ota. Deixa eu ver como é que tá o baú aqui. Tem missão aqui do... O bom de joinha... Aqui na frente tem missão de matar a aliança. Ah, eu tenho baú ou não? Ah, não tenho. Se você tiver feito quinto ponto de dominação, pelo menos, na semana passada, aí você tem. Pegar... Quando você quiser saber se você vai ter ou não baú, você aperta I e vai em ranquear. Aí vai aparecer ali, baú semanal. Vai tá brilhando. Ah, demorou. Olha aqui, vamos moer quem? O Fúria ou o Profano? Vamos no Fúria, porque o Profano vai se curar. Tá ligado? Só que aí vai ter que aguentar muito dano, porque o Profano dá dano pra caralho. Ah não, já tô com o dedo aqui no escudinho pra poder dar aquela escape, né? Apertar o F4. Tá de boa. Os dois batem melee, se não é usar aquele bagulho da proteção ali, né? Então, feito. Eu tenho muita resistência contra melee, né, véi? É. E os caras devem ter olhado e falado, puta, dois pala, tamo fudido pra caralho. Eu vou chegar dando... E pior que o Fúria cura também, né? Isso que é foda. Os dois são dois caras muito chatos, ó. Ué. Que isso, mano? O guerreiro ficou parado pra mim, véi. Pois não, porra, não. Escondiu em secura, escondiu em secura. E esse guerreiro tá com uma melee que não sei o que, véi. Agora que são elas. Estunei? Estunei nada? Mentira. Ele usou estudo na hora. Vou dar um slow nele, hein? Estunei. Vou dar uma curadinha aqui, que o bagulho ficou meio louco. Toma uma martelada aí, meu parceiro. Oh, matou os dois, menino. Nossa senhora, a marteladinha foi ali no Critic Strike, no último hit. Mas essa aqui, você bateu, hein, véi? Puta. Olha aqui, eu fiquei duas horas tentando ir na direção do guerreiro, véi. E aí, pareceu que ele tava andando meio parado, meio não sei o que. Não entendi. O profano colocou muito você, tá ligado? Gastou muito, gastou tudo. Gastou tudo, pai. Eu vou pegar as missões de PVP tudo aqui. Tem umas que eu não sei se vale a pena, não. Pode joinar, mano. Só bora. A missão tem que fazer quanta? Semanal? Cadê? Semanal. Mano, pra você... Ah, semanal aí é... Mas é campo de batalha. Ah! Nossa, eu venci quatro. Quatro campos de batalha. Se fosse arena, era rapidinho. É quatro campos de batalha. Aí tem que ser campo aleatório. Entendi. Pra ser um campo aleatório... Seu nome agora, é? Mano, olha aqui. Qual que é a estratégia? É estourar o druida? Aí eu só acho que é meio tenso, hein? É, o druida é mais chato, mas nós temos que tocar ele, velho. É, porque se ele deitar, acabou pro xamã. Mas o xamã vai regaçando, olha isso. Não sei. Eu confio no coração das cartas. Tá parecendo um... Eu, é... Vou falar igual um verdadeiro Zandalari. Eu confio no poder dos nus. Bora. Ai, velho. Eu tava tão cansado de não ganhar essas porra de areninha. Só de Hulk eu só perdia. Eu tenho que upar o item level do Hulk, cara. Não adianta. E Hulk também demora pra você pegar o jeito da... É... O Pala, o Pala toda hora ele tem skill, velho. O Hulk não, mano. É foda. Vamos batendo xamã enquanto o corno não aparece. Deu uma slowzinha nele aqui. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Ah, velho. Filha da puta, correu do meu estanque. Cadê o... Tá aqui o que lá. É eu que tô com lag? O que que tá acontecendo nessa porra? Mano, você vai morrer na marteladinha, velho. Vai batendo aí no... Tô imisível agora. Tô batendo no xamã aqui. Tô me curando. O bagulho ficou louco. Pode ir que restauração é zoado, né, mano? Destonei. Droida, droida. Pode ir todo jeito. Tô assim, vinha arrombada. Ah, tomei stun, velho. Agora era hora de matar ele. Vem cá, ó. Eu acho que eu morri, hein. Tá tentando se curar aí. Não dá, acho que eu morro. Morri, morri. A hora de matar ele foi aquela hora ali, velho. A hora que ele ficou louzeira tentando correr, mas eu não tinha nada pra usar. Ai, mano. Essa aqui foi muito quase. E o pior é que quando ele usa o bagulho a forma de viagem, ele sai de slow, ele sai de tudo, cara. Alô? Só que tá, mano. Ô, tamo gravando um vídeo aqui de... PVP, velho. É. E aí, você tá bom? Meu Deus, eu tô com paz. Uai, às vezes, não. Morre aí, Malak. Não vão ganhar mesmo? O mesmo que importa, ele tá morto. É, credo. Eu não vou me matar. Nossa, o Malak cura mais que o healer. Ó, o cara sentou. Ah, quase perdeu. Quase perdeu. Acho que pode sentar na coisa. Se não fosse uma classe tão roubada que sai correndo igual um viadinho, eu não... Ô, Malak, morre Malak pra nós e outro. Eu quita, quita, mais fácil. Se eu quitar, eu pego... Ah, tá. Então não se cura, não. Não se cura, não. Deixa os caras. Mas jogamos bem, cara. Contra o healer. É que essa arena aqui, ela tem essa merda aqui de ficar dando volta, velho. Ela é muito ruim. É normal. As arenas... Tudo tem, né? Tudo agora, assim. É. Tem 516 caras, esse maluco, velho. Antes de morrer. O que a gente não jogava nada, não, velho. O que salvou ele foi esse druido. É. É uma puta que louco. Não, o druido, ao mesmo tempo que ele tá low level, low life, quando vê o cara já tá gigantesco. Aqui, se a gente pegar DPS contra DPS, a gente não perde, não, velho. Mas o problema... O problema é quando tem esses caras. O problema é quando... Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu já vou voar lá pra missão que eu tô fazendo, mano. Que eu tô quase terminando o segundo mapa. Quase terminando o Nazmir. Faltar umas questzinhas só. Tô fazendo as conquistas tudo com o Paladino, velho. Vou ter tudo. Ter tudo no Paladino. Cadê o voo? Nossa, pode ter tudo na vida. Lógico que pode. Ter tudão. E aí, pode pegar uma montaria com o DK também? Não, o DK... Tá 5. Puxou o saco, eu parei. Feirar ou... Ó, vamo no Destro, né? Não deixar ele castar Chaos Bolt, não. Comer ele vivo. Ah, é. Eu preciso fazer um ataque da Legião. Eu só posso avançar agora quando tiver ataque da Legião aqui. Ataque da Legião. Olha aqui... Ô, depois vamos fazer uma fundição roxa negra pra poder... A front... A front abriu, hein? Ah. Bora. O chão negro tem sempre no transmog e top. É lá, é da hora. Porque dá pra fazer um gold. Eu preciso fazer um vídeo pra galera também. Pra mostrar quanto de gold que dá lá. O único problema é que... Não dá pra solar, né? Tem um boss lá que é chato. Uau. Eu acho que até dá, mas... É. Não, pô. O chão negro dá pra solar, pô. Ah, então, mas tem um... Antigamente não dava. Digamos assim, meio que não dava. Era... Cidadão do fogo do inferno, tá ligado? Mas acho que eles deram uma... Lá, deram uma mudada lá. É bem mais rápido que os canhões. Ah, eu usei o escudo à toa, véi. Vai fazer o quê, meu Loki? Vai pra onde, Loki? Vai pra onde? Agora, droidinho. Esse feral aí não é ninguém. Me matou ainda. Cuidado, hein? Ah, é foda que agora ele vai ficar correndo de mim, mano. E vai dar regeneração. E vai dar tudo que tem nesse jogo. Fica invisível, cara. Que coisa horrível. Ah, e o vacileiro, como é que eu usei o escudo da vingança, que ele dava pra matar ele antes. Onde que aparece o bagulhetinho de revelar a invi aqui? Opa. Opa, opa, opa. Tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro, lá dentro. Do outro lado, do outro lado, pô. Ah, como é que ele foi pra lá, meu Deus? Invisível, pô. Ele usou muito, muita cura, gente. Só faz o igual. É, imagino mesmo. O cara vai dar full life, né? Vamos trocar aqui agora. Olha como é que druida corre, véi. Druida corre. Ainda mais feral. Feralzinho é o cara que domina sair e voltar, sair e voltar, dar a combinação e bater. É tomadinho. Mano, você vai ficar se curando, mas eu vou te rebentar, véi. Molto é mais chato, hein? Shadow Priest. Coluna ele pra pisar, depois que... Aí, agora escuta ele pra pisar a dona da sua classe. Peraí que acabou. Corre, mano. Corre tudo que você tiver direito agora. Ih, deixei ele neto. Carai, de cara chato, viu? Boa, menino, boa. Ah, não, velho. Nem fudendo. Não tem nada pra sair, não? Não tem... Não tem. Acabou tudo. Acabou ser tudo. Então vamos de novo. Tenta me dar resto, tenta me dar resto. Cadê você? Porque ele vai vir mais depois de você. Cadê você? Peraí. Será que ele vem? Será que vai dar? Acho que ele tá preocupado em se curar. Ah, boa. Aí, aí, ó. Viu? Valeu sempre, dá certo, moleque. O cara tem medo demais. Rebenta esse vagabundo. Chama no seu lado. Ah, moleque! Ah, moleque! 1.1 emiridano, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu te vivo, moleque. Mano, o druido é muito roubado, o feral, velho. Isso é louco. Se eu não fosse um paladino ali... O negócio é de falar que eu tô voltando a jogar, velho. O cara se cura, o cara faz tudo, velho. O cara fica invisível. Oh, mas se desse aquele res ali, mala que do céu, mano. Ia ser muito... Eu nem sei se deixa dar res ou não, velho. Eu acho que deixa. O pior é que eu acho que deixa. Porque a parada... Eu acho que... Porque, tipo assim, dá pra você ir usando, né? A skill vai sair. Mas eu não vou conseguir dar res em ninguém, não. Mas sempre dá certo, mano. Os caras... Os caras sempre vêm pra cima. Eles vêm mesmo sem life, né? Não tem o que fazer, velho. Porque quem fica invisível vai correr pra longe de você. Pra quando ele começar a curar, que ele vai ficar visível, você não conseguir chegar perto dele tão rápido. Né? Então, como ele vai estar longe, ele não vai ter começado a se curar. Você mete um res. E você pida do res, ele vai ter que vir correndo te pegar. Ah, não é bem. E aí o escudo protetor, a ira vingativa, o... Pô, eu dropei um distintivo aqui. Se liga que da hora. Ele é melhor que o que eu tava. O que eu tava tinha que ficar... Pera aí. O que eu tava tinha que ficar castando, velho. Quanto mais tempo castava, mais tempo ele ficava. Agora esse aqui... Ah, eu mandei no... Oxi, tá difícil glimcar pra você. Agora... Pera aí, pô. Aí. Agora que esse aqui tá bem mais sossegadinho. Ah, eu uso ele, pô. Eu uso ele. Então, ele já ativa, já dá o bônus do atributo. Eu uso ele pra PVP, pô. É muito bom. Eu acabei de ganhar. Acabei de ganhar nesse exato segundo. Eu ganhei ele também em PVP. Olha, dominação. Eu vou ganhar um item 360 de item level. Que merda que é essa aqui? Ô, disciplina, hein? Vamos ter que trocar esse louco. Mas o ponto é que se ele correr, velho, o gélido vai comer nóis. Porque nós não vamos conseguir correr de um gélido, tá ligado? Ah, já é, mano. O bicho trava a gente o tempo todo. Ô, malo, que essa aqui vai ser triste. Pior que... Tem que dar interrupt, velho. Eu tô com o interrupt no... Eu tô com o transmog da Silvana já pra ser ruim, parceiro. Deixa eu filmar aqui o C com o transmog da Silvana. Cara, tá muito louco esses Andalai, hein? Mê. Imundo. Foi pra horda e agora tá usando o transmog da... É, nunca... Eu sou muito da horda, parceiro. É um jogo de Trolls Andalai. Não, nunca ia jogar de horda. Agora já tá usando o transmog da Silvana. Tá foda. Daqui a pouco tá postando no Facebook. É. Tá postando selfie. Opa, obrigado. Cara, o gélido tá me arrebentando aqui já. Vergonha. Vergonha pro pai, pra mãe. Vai ser que jogasse ele seria horda, pô. Meu pai é doido. É agora, Malik. Big damage. O que eu tô vendo? Ele cura, maropo. Ele não vai tentar curar esse poder, não. Uh, cura essa, cuzão. Você não está preparado, parceiro. Ah, moleque. Ó, tu deu mais dano que eu, mano. Caralho. Mano, no começo dessa partida, eu pulei pra pegar o Prist. Aí o Prist me deu olé, subiu a escada. No que ele subiu a escada, o DK me... DK? DK me puxou. E aí eu fiquei de frente com o Prist lá em cima, velho. Ele trollou o amigo dele. Ele mesmo trollou o friend dele. Cara, tá muito gostoso jogar de paladino no PVP. Você tá maluco. Paladino. Essa skill aqui, cara, deu o veredido do Templário depois que você abre a asa, cara. É só explosão violenta. Sacolas de mandioca aqui do sol vem na água. Imagina se você tá na chuva. Joina... Joina nós aí, Balak. Tamo quase pegando o item do 415 aqui. Eu vou fazer esse vídeo até pegar o item 415, beleza? O Malak caiu? Alô? Não sei não. Eu acho que caiu, hein? Eu acho que caiu. Eu acho que caiu, hein? Tá aqui usando a internet celular. Não, mas ele falou que a internet dele normalizou, mano. E aí eu acho que choveu lá. Ele falou, tá chovendo, mas não tá caindo a internet não. Eu acho que caiu. Não, não. Foi só reiniciada de coisa aí. Uva! Uva! Eu te volto, eu te volto. Chama! Nossa, isso é... A internet, peraí que eu tô entrando. Vai começar a cair, né? Vai ter muito o que me pagar. Alô? Vai cair não, vamos lá. Tá falando aqui pros caras do canal que quando... Tô quase pegando o item 415. Eu vou fazer a areninha. Tá fazendo live? Não, tô fazendo vídeo. Vídeo do Paladino na arenita. E aí, Malak, quando é que você vai comprar a Dead by Dead? Daylight. DBD? Pode ser ideal, eu tô esperando aí. Nossa, eu ia te dar o DBD, você não falou nada, ué. Oxe, como assim? É aquele dia, tava 14 reais, Malak. Eu falei assim, olha, Malak, se você jogar, eu te dou o DBD. Aí, se eu não... Não, de novo, eu escutei isso, não. Aí, caiu a net, então. Agora tá 30 contas, agora não vou dar mais não. Você tá louco? Acabou a promo. Caralho, o ranqueado joina muito. E o bom é que o ranqueado dá muito ponto de dominação, véi. Dá. Naquela época que a gente fazia muita arena lá no comecinho de Belo Pais da Norte, pô. É, ó. Nossa, eu já tive semana, eu dei pra fazer acho que mil, mil e poucos pontos de dominação, pô. Porque a gente fazia 40, 80. Você lembra, meu avô? Que a gente ficou o dia inteiro nisso, bicho. Então, olha aqui, vamos matar o xamã primeiro, depois a gente vira no DH, porque o DH vai se curar pra caralho. Os dois vão bater pra caralho, o negócio não vai nem curar, o negócio vai ser os dois batem pra caralho. DH curar. Ué, e não cura não? É porque o porra não sabe jogar, entendeu? Aí, ele... Fala, tem, muito. É, eu falei pra ele que a única coisa que ele sabe fazer agora é curar, então ele vai ser main healer, porém. O xamã então, Malak? Bora pro xamã, abertar esse cruzado. Mas se for de bater, o xamã bate mais, e cura mais também. Cura. É elemental ainda o viado. Vou dar o primeiro stun. Ah, não peguei, eu tomei o stun. Ah, mano, vai nesse corno aqui mesmo, então. Ó, deixa eu amar comendo o meu corpo já, mano. Não tô, não. Boa, o stunar, o stun aí. Boa. Deixa eu botar longe. Tem que deitar ali agora, boa. Segura. Ah, boa. Esse cara não para de rodar, véi. Tô sem stun, mas agora... Big damage, big damage. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Eles se dividiram, véi. Se o xamã tivesse focado e o dhão tivesse tunando a gente, nós tínhamos perdido. Tu viu a vida que o xamã tirou de mim, véi? Mano, eu vi mesmo. Mas ele focou errado também, eu acho que se ele tivesse me focado... Eu acho que você tem mais vida que eu. Ah, você tem muito mais, o cara focou. Ah, não. 10kzinho. Olha aqui, véi. Eu tô quase chegando no seu de vida, mano. Sim, eu parei de pegar o item level com o baladino, porque eu coloquei o dh520. Aí fui fazer outras coisas. Acabou que o meu baladino tá bem estacionado aí no item level. Era pra estar os 430 já. Uai, vamos botar ele louquíssimo agora só de pvp. Já tamo... Depois a gente tem que testar uns x3, véi. Eu queria aprender as mecânicas de x3, tá ligado? Mas é um pouco mais complicado. Nem a de x2 eu manjo. Joina a nós, parceirito. Tô fazendo missão aqui enquanto isso pra aproveitar o tempo. Caraca, o maior bagulho, hein? Sanity. Ai, ai, deixa eu ver quanto que tá de honor, é de... Falta pouco. Fala que vai dar um item 360, aí sai e fala que vai dar um item cacertado. Aqui nem apareceu. Acho que não entrou ninguém. Entrou um sobrevivendo. Domínio das Feras. O Fera. Domínio das Feras. Faz tempo que eu não vejo o Domínio das Feras, hein? Não, pô. O que a gente matou naquela hora é o Domínio das Feras, pô. Olha aqui, o Domínio das Feras no Pandaria, que eu fazia bastante pvp também. Era violento, velho. Ele botava uma bicharada pra cima de C que não tinha o que fazer. Era slow pra caralho. Não, o Hunter sempre foi muito chato, velho, tá ligado? Eu gosto de jogar de Hunter só de precisão. Só que eu não acho ele tão bom assim. Ele não quer que ele seja ruim. Então, longe de mim. Vou falar que ele tá ruim. Mas eu não acho ele tão bom pro pvp igual o Domínio das Feras, não, velho. É absurdo. É rouba demais, rapaz. Olha aqui. Agora a gente mói o BH, né? Já que você não fala, eu falo. Domínio das Feras, precisão. O outro lá também é tudo um lixo. Paz, podia sair do jogo. O que é isso, hater? Não seja hater, hater. Hunter é bom quando morre. Nossa, tomei tudo aqui que eu tinha que tomar. O cara já correu lá pra puta que pariu. Eu tô preso. Eu tô preso aqui, velho. Eu não sei o que dá com esse povo que joga de Hunter. O maluco tava me ajudando lá na próxima partida. Falou que tinha seis Hunter upados. Segura, segura, segura. Eu vou arregaçar esse cuzão aqui. Tudo bem, posso te dar ideia. Ah, puxa o barco. Usou o imune, aproveita pra segurar. Usou o imune, então eu vou não trocar uma ideia. Agora, pega. Se correr o bicho, pega. Olha os machadinhos voando lá da PQP. Olha o Stanzinho. Olha a morte. Uhul. Uhul, mulher. Caraca, mano. O Hunter bateu, hein. O Hunter bateu, velho. O que skill roubado é esse rodemuinho que ele bota aí, cara? No começo da partida eu fiquei preso nisso. Nunca mais eu fiz nada. Eu fiquei lá, tipo, mó cota, velho. Eu burstei e fiquei lá, tipo, aí metade da partida aí eu voltei. Aí eu voltei e o DH tava perto de mim, eu falei, ah, é você mesmo? Ô, Malak. Será que não é só o primeiro boss de Udi? Poxa, tranquilo. Ô, louco, mas aí é de dois e não é só lado. Normal. Peraí, peraí. Vamos, 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 vamos recapitular. Você quer fazer ele no beat? Normal. Ah, normal não é só lado de boi demais. Vamos pro meu guerreiro da aliança. Já vai trair a horda, já. Não, não. Oxe, eu nunca, nunca serei propriedade da horda. Eu serei da horda, eu serei da horda o dia que o Lortemar for cheque guerreiro. Lortemar. Mano, aquele ali é o único dos viados que é homem pra caralho. Ô, nossa senhora, ó a PT dos caras. Tchupala. Tchupala, tchupala. Tchupala, tchupala. Que aí, você já pode colocar como banner do... Mano do céu. Dois pala versus dois. D.H. Que que deu? Aí a gente perde. Aí fudeu. Mas acho que a gente não perde isso aqui, não? D.H. se o dois for cair em um. Ah, mas se a gente stunar antes, véi. Vamos pegar o que tiver menos vida e já era. Eles tem três stun cada um. Ai, cara, deixa eu fazer um negócio. Calma. Eu não tô saindo dos stun dos caras porque eu tô com essa merda aqui, véi. De adaptação, meu ovo. Sério? Eu só uso adaptação, cara. Ah, credo. Pra mim funciona muito bem. Ah, mudei aqui. Obrigado por ter lembrado. Eu tava querendo mudar essa porra. É, mano. Menos vida, hein? Não, eu queria botar adaptação. Porque DK já tem coisa. Ele já vem em mim e já tomou um stunzinho. Primeiro. TK já tem a passiva. Ah, correu lá pra cima. Humano. Cora, cora. Cora. Tô tentando me manter. Onde é aquela espada? Uh, não deu, mano. Não deu pra fazer nada. A troca foi boa. Peraí, peraí, peraí. Peraí, mano. Fala de outra coisa. Fala de PVP. Onde é aquela espada bonita do PVP? Aí, garoto. Vai, Malak. Eu confio. Não, é que tá empolgado aqui, véi. Aqui é tua, Malak. Acho que vai dar nóis. Acho que vai dar nóis. Malak já botou no bolso. Morreu um, pelo menos. Morreu. Aí, foi um. Irmão, quando é que eu perdi pro ZH? Nunca. Tá ficando louco. O maluco bateu na mesa lá. Galera, então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Ah, não ganhei meu item? Peraí. Deixa eu só ver se eu ganhei o item aqui, galera. Pra fechar o vídeo. Rapidão. Meu cachorro começou a latir lá, Malak. Que você bateu na mesa aí. Aqui, ganhei o bagulho. Aonde que eu vou agora pra pegar esse item aqui do... Aqui onde eu tô. Pode vir aqui onde eu tô. É em Mungapala. Meu, onde que eu... Como é que eu vou chegar aí? Você pode vir de voo. Tem um ponto de voo pra cá. Eu vou voltar a base e vou dar um voo aí. Peraí, fica aí. É o de... É, o de dominação. Isso, isso. É bem que mesmo. Eu vim buscar o meu avarinho. Nossa. Mano, vale muito a pena fazer essas areninhas, cara. Mas tem que ganhar, né? Que rate que a gente subiu. 1300 aí, ó. E deixou ele em pânico. Esse caos é a última coisa que a cidade precisa. Ajude os mercadores a resgatar a carga antes que ele pise na sua cabeça. Cadê o C, Malak? Mungum... Ah, tá. É aí na parte do PVP. Podia vir um item trocado, né, velho? Para os 430. Sei lá, um negócio assim. Ouvi um cinto, 415. Já tô agradecendo. Ué, dá pra você ver qual item que vai pegar, pô. Ali no cantinho, ó. 500 pontos aí tem o item. Ah, tem... Onde? Ah, é um elmo. Então é um elmo. Então é um elmo, então. Ah, mas meu elmo é bom. Meu elmo... A parada de Azeri tá lá, entendeu? Vai ter 4... É melhor escolher, pô. Ah, calma. Não, sim, sim, claro. Vai pro cá e vai vir 430, filho. Calma. Sei lá, filho. Confia na Cal. E você é... Ah, não dá pra escolher. É 415 mesmo. Eu vou pôr versatilidade e... Cadê? Não, é tudo a mesma coisa, parece. Força, Vigor, Força, Vigor. É tudo a mesma coisa, gente. Ah, não. É. Não vai... Aí não mudou, não. O que dá pra mudar é... Aperta Shift e clica nele, que aí você vai abrir o trate de Azeri também. Ah, tá. Antes de pegar, quais trates de Azeri que você quer, entendeu? Manjei. Agora manjei. Manjei. Às vezes tem um que você usa que você não quer perder e vai. Eu quero aquele um que dá o bagulho de rodar toda hora. Cadê? É o... Expurgo, não? Como é que chama aquele um do... É... Poder e... Empyre. Empyre. É esse mesmo? É esse aqui? É esse aqui. Eu uso sempre pelo menos um. Até mais. Ah, procô. Procô, sim. Mas é isso aí, então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado. Um like pela parceria aí, sempre. Obrigado, Porres, por atrapalhar a nossa narração. Que isso que é? Nossa. Vamos aí pra isso. É nóis. Valeu, mano. Um abraço. Um abraço. Valeu, não. Uh!